Pode vir, Biel, pode vir, pode vir, a gente tá indo não A parada não quero nem com ninguém batendo na bola, vê Nunca vê ninguém batendo na bola Que riquinha É isso aí, pô. Dá uma salve aí, pô. E outro goleiro aí. Dá uma salve aí, pô. Temos filmado aí hoje. Primeira gravação de manhã. Tá acordado, pô. Tá acordado, pô. Vem, parceiro. Vem, na gravação aí. Olha a bola, mungi. Olha a bola, mungi. O negócio é futebol, aqui de mim. Vem, pessoal, pô. É, e aí, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ok, eu recuperei a bola aqui, eu olhei lá. Viu que os atacantes ainda estão organizando, tentando fazer o gol contra a bola? Mantenha a posse de você, o outro zagueiro e o goleiro. Toque entre vocês. Em vez de ficar os três atacantes contra os dois zagueiros, fica três atacantes, dois zagueiros e mais um goleiro. Fica três contra três. Mantenha a posse, tá aqui. Mas se os seus atacantes terminarem a jogada deles, você solta pra eles lá. Fechou? A mesma coisa do outro lado. Alguma dúvida? Não? Vamos que eu vou contar os gols, hein? O time que perder vai pagar castigo, hein? Respeta. Pega, fica com ela, Lúcia. Fica com ela, Lúcia. Fica com ela. Não, tem isso que eu tenho. Olha lá os seus atacantes lá, ó. Vai, Paulo. Vai, Vendinha. Tem mais uma bola. Receba. Boa, Jorni. Vossa Valde. Votou. Vossa! Vamos lá. 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 Vamos lá.